Gente, vou mostrar aqui pra vocês blusinhas de 6 reais, pra você que compra no atacado pra lojinhas de preço único, Duda Modas é uma fabricante dessas blusinhas básicas, ela vai ter de alcinha, vai ter regatinha e vai ter de manguinha também, é bem arrumadinha as blusinhas dela, a menorzinha fica 6 e a GG, que é essa aqui, fica 8, mascara, a mascara é 8 reais, tá? Então vamos lá pra me mostrar aqui pra vocês, a malha, posso garantir a você que a malha é top, é muito boa, essa aqui é uma manguinha curta, tá vendo? Os tamanhos é PMG, amigo, os tamanhos, MG, ó gente, os tamanhos é MG, a G fica de 8 e as menores fica de 6, como é bem feita, gente, a costura, a malha é muito boa, eu amei porque o preço tá maravilhoso, viu? As cores são muito bonitas, eles têm uma cartela de cores bem bonita, ó, essa aqui é a regatinha, elas são todas básicas, ó, tá vendo? Linda, vai embaladinha assim pro cliente já, tá prontinho pra você revender aí, né? A tua loja, você quer sacoleira também, vai tudo embaladinha e ela tem uma cartela de cores muito, muito boa, box localizado aqui na feira de Caruaru, setor da Sulanca Fundac, quadra B, rua 15, você vindo pela rua 15, você vai chegar na praça de alimentação da quadra B, chegou nessa plaquinha, você já passou esse box, já é o box aqui da Duda Modas, é bem facinho de localizar, ó, a manguinha curta, tá vendo? Eles são fabricantes mesmo, e, ó, a alcinha da AG, né, tamanho maior, que fica de 8 reais, você tendo interesse, é só você falar com eles e fazer teu pedido, o pedido mínimo são 20 peças, você pode variar os modelinhos, eu amei, porque as blusinhas, elas têm uma variação de cores muito linda, e o melhor de tudo, que você compra uma pessoa de confiança, indicação aqui da Tati, e consegue um preci muito bom pra você revender aí na tua loja, você que quer iniciar um negócio, blusinhas, assim, básicas, vende muito, e essa tá no precinho maravilhoso, pra o pessoal que gosta de blusinhas mais em conta, né, isso aqui no dia a dia, até pra colocar uma composição blazer por cima, fica muito arrumadinho, então é só você acessar o contatinho da Duda Modas, tá aqui na telinha do vídeo, abaixo do vídeo eu tô deixando o link, pra você já clicar aí diretamente pra WhatsApp da Duda Modas, e você fazer teu pedido, é muito bem feita, ela tem uma variação de cores muito boa, e você que é de loja de preço único, fala com eles, que você consegue fazer tua compra, lembrando que as blusas têm de 6 e a G fica de 8 reais, ó, cartela de cores, tá vendo? Elas têm muitas cores, preta sai muito bem, rosa também, branca, vende muito, muito bem essas blusinhas básicas. Deixa eu mostrar como você chegar aqui no box, é bem fácil, já tá quase no final da Rua 15, a Rua 15 é bem comprida, quando você chegar no meio da Rua 15, você vai ver a pracinha de alimentação, passou a praça, você chega aqui, nessa parte, você já localiza a Duda Modas, vindo aqui na Feira de Caruaru, fica bem fácil de você localizar a Duda Modas aqui, beleza meu povo, avalia o vídeo, comenta, se não é inscrito, se inscreve, ajuda muito a Tati a trazer novidades pra vocês, fornecedores de confiança, diretamente aqui das feiras de Pernambuco, um dos maiores polos atacadistas do Brasil, beleza gente? Vou seguir aqui nas pesquisas, e não esquece, todas as informações de a Duda Modas estão aqui abaixo do link na descrição. Geizinha Modas, pra você que é atacadista, ela tem umas blusinhas num precinho maravilhoso, tá aqui contato de zap, endereço do box aqui na Feira de Caruaru, setor da Sulanca Fundac, quadra Serrua 22. Ó, ela vai ter tamanho do P ao GG, qualquer modelinho fica R$12,00. Pra você atacadista, ó, as blusinhas são em malinha algodão, muito boa, e ela tem uma variedade de estampinhas bem arrumadinhas, ó, tá vendo? Bem colorida, as pecinhas bem legais. Pra você comprar de forma online, é uma pessoa de confiança, entrega por excursão. A partir de 20 peças, ela já envia excursão em Caruaru, excursão em Santa Cruz, tá bom? Ô, gata, tu vendo o shortinho? Só a blusinha, né? PMG e GG. É algodão essa blusinha, né? Fio torcido. Ó, a blusinha aí, malha, fio torcido, é algodão, assim. É porque tem vários tipos, né, de... Oi? Certo. Toda estampadinha e é bem arrumadinha, gente, ó. Tem várias estampinhas pra você comprar de forma online no atacado. Ela faz entrega e também, ó, a GG dá um plus size, bem bom o tamanho. Tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês como você chegar no box vindo aqui, ó, Quadra C, Rua 22, você vindo pela frente da rua, vai ficar do teu lado direito. Do teu lado direito, o box dela aqui, ó, abaixo dessa plaquinha aqui, ó, Gizinha Modas. Você tem interesse? Falando nesse zap, tu manda o catálogo, né? Falando aqui, ó, no zap, ela manda o catálogo pra vocês e você faz tua compra. Você pode variar os modelinhos também. Pra você que tem lojinha de preço único, é uma blusinha no precinho popular, mas uma mercadoria boa, ó. É pra você ver, né, que a malha é boa e você comprando, vai ter, dá pra ganhar um lucro aí de 100%, tá? Dá pra vender uma blusa dessa tranquila por R$25. É muito boa a malha e bem feitinha a costura, ó, bem legal. As pecinhas da Gizinha, ó, aqui abaixo da plaquinha, bem facinho de você localizar. Beleza, meu povo? Vou seguir aqui nas pesquisas, avalie o vídeo, comenta, se não é inscrito, se inscreve. É importante, ajuda muito a Tati, deixar aqui conteúdo bem legal pra vocês. Hoje eu tô aqui na feira de Caruaru e vou fazer pesquisas maravilhosas pra vocês, beleza? Deixa eu mostrar aqui, né, a quantidade de cores. Ela tem muita cor, tá vendo? Ó, tem umas cores muito bonitas. E pra você que tem lojinha de preço único, você consegue comprar de forma online. Uma pessoa de confiança, ela vai entregar tudo certinho pra vocês. Beleza, meu povo?